Chegou cedo? Cheguei. Eu fiquei ali no café esperando você chegar. Porque eu vi o Júlio de longe, né? Eu falei assim, o Júlio daqui a pouco vai passar. Chegou cedo? Nada, nada? Só foi um cara de sono, meu. Você dormiu? Não? Tô sem dormir. Semana inteira, né, meu irmão? Semana inteira tô pegado. Essa semana a gente inaugurou a agência lá. E toda essa semana eu trabalhei à noite. E aí as coisas de consultório ficavam pra madrugada. E hoje você cochilou, gente? Ah, eu cochilei, cochilei bem. Porque eu fiquei com medo de perder o avião, sabe? Ahn? Com medo de perder o avião? E ele me ia apagar? O que acontece, sabe? Quando você escuta o despertador longe, assim... Sabe o que eu pensei? O que nós poderíamos fazer? E se a gente, em vez de fazer num formato de palestra, a gente fizesse num formato de mesa recrutado? Acho melhor. Mais interativo, né? Interagir com o pessoal. Eles falaram que tá na nossa mão. Que a gente quiser. É, eu trouxe o material que o Julio pediu pra eu trazer da última vez. Que foi aquele sobre as técnicas, etc. A gente pode fazer uma interação, sim. É que são 3 mil pessoas, né? Não, mas aí a gente corte 3 mil pessoas. Aí a gente vai fazer uma interação entre nós. E aí, a gente vai, em vez de levantar a mão, vai tudo. Tá desinchando. Tá desinchado, gente. Tem bastante pra desinchar. Coloca a mão, eu não sinto aqui, ó. Não sinto nada. Não sinto nada. E a linha que tá saindo? Tô bom. Ah, papai do céu não me deu isso aqui, né? A linha que tá saindo também. Tá saindo, gente. Porque eu não dormi nada quase essa noite, né? Nossa, cara. Eu fiquei com uma preocupação. Tipo, eu falei assim, eu não vou acordar, não vou acordar, não vou acordar. Eu dormi encostado, assim, pra tipo... E coloquei o telefone longe, assim. Se ele tocasse, ele teve que levantar, andar e buscar. Exatamente. É a técnica. A melhor técnica. É a técnica do médico. Que faz plantão, já fez plantão pra caralho. Porra, mano. Do bicho obrigar a levantar, né? Quantos treme você fez essa semana? Essa semana... Eu fiz 4. Olha... Fiz 4 treinos. Amei. Trabalhando feito louco, ainda fiz 4 treinos ainda. 4 treinos. Não, cara. Fiz. E era aquele esquema. Live às 7, treino às 8 e vamos, vamos, vamos. Uma horinha, volta e trabalha nas live. Ontem não deu, porque eu comecei a trabalhar às 8 da manhã. Aí, realmente, não teve como. E eu não aguentei acordar de madrugada, madrugada pra treinar. Não aguentei, Renato. Nossa. Chegou uma hora que... Aí... E era quadríceps. Hum... Aí eu falei, cara, treinar quadríceps 4 da manhã eu vou me judiar. Vai dar certo. Aí eu fico com medo de machucar e tal. Aí eu falei, ah, vou aproveitar que vou estar com os meninos amanhã e vou treinar com eles. Vamos. A gente vai chegar lá quase uma hora, né? Não. 11 horas. 11h45? Então, o que eu vou pedir pra ele? Levar a gente pra almoçar? Sim. Almoçar, levar a gente pra academia, dar academia pro hotel. Ele mandou o cronograma. Eu pedi pra ele fazer o contrário. Ele tava lá pra gente fazer igual a gente fez no dia que teve a coisa da Max, lembra? Que teve a reunião da Max em São Caetano. Que a gente treinou. Já foi treinar? Porque a gente chega, treina, tira a quebradeira, aí come gostoso. Aí descansa um pouco. E aí? Bora. Ou então faz os esquemas de assinar lá da... Porque se a gente comer aí a gente vai cair, né? Aí não vai dar certo, na verdade. Tem que assinar muito certificado. Não, a gente tem... Não, eles já fizeram as assinaturas, é digital. Mas a gente tem que ir nas três lojas dele pra assinar os pôster nossos lá. Ele fez foto nossa na parede, então a gente tem que chegar lá e... Não, é uma saudade de vocês. Ah, até que enfim, hein? Até que enfim vai ter um treino. Até que enfim vai ter um treino. Porra. Não, amanhã a gente... Você volta de madrugada, sem madrugada? Eu ia voltar meio-dia com você. O que você ia falar? Mas cara, amanhã é dia das mães, velho. Dia das mães. Se eu volto meio-dia, eu chego às cinco... Eu tô esperando com um lutador de UFC lá. Tem um dia... Você chegou agora? Pau! Pau! Devia de ter vindo. Caramba, velho. Nossa senhora. Não, eu esqueci que era dia das mães, cara. Aí eu peguei, ajustei e falei, meu, vamos... Terminar o evento direto pro Hotel do Irmão. Ah, descansar, cara. Não, e pra gente poder ter uma resenha nossa também, viu, meu? Faz tempo, desde Gravataí? Faz tempo. Não, desde... Rondônia. Rondônia foi o último. A gente parou assim pra conversar. Sabe por quê? Porque Porto Alegre foi muito... foi bate e volta. A gente não conseguiu nem conversar. É verdade, é verdade. Porto Alegre foi bate e volta. Bate e volta. Você foi e voltou meio-dia. É verdade. É verdade. Falar foi assim. A gente não conseguiu treinar. Hoje a gente vai conseguir. Nossa, consegui. Tem que ser bom. Que lindo, velho. Tchau. Tira seu braço, né? Tô atrasando o voo. Tô atrasando o voo, Mauricião. Vamos, vamos. Ei! Sumiu. Abre aqui, Geraltos. 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 Já fizeram muita piada com o seu nome. O que você acha disso aí? Hã? Meu pai dentro de casa, né? Meu pai também? Geraltos. Olha essa visão, gente. Olha a visão da academia. Os caras trouxeram até o que, Mauricione? É refrigerante. Você, maldoso, né, Mauricione? Você quer refrigerante? Não, irmão. Obrigado. Falei que é refrigerante? Mauricione, nós estamos em João Pessoa, na Paraíba. Nossa querida Paraíba. Um estado que nós amamos muito, recebemos sempre muito carinho. Nós estamos em um evento aqui pela Rede Farma, que é uma das maiores redes de farmácias do Brasil. Brasil. São várias e várias lojas e é uma das maiores parceiras da Max Titânio. Eu, Júlio Balestrin e Paulo Muzi iremos palestrar aqui. Vocês vão acompanhar os detalhes, mas vocês vão ficar conosco. Vocês vão passar o dia com a gente. Vocês vão almoçar com a gente. Vocês vão resenhar com a gente. Então, começando já pelo treino, tá bom? Então segura essa aqui, ó. Isso aqui, mano. Vai passando as fotos do Muzi, só para a galera ver aqui. Quase ninguém vai ver esse vídeo. O Muzi no vinho. O Muzi no vinho, pô. Maçã verde, cara, esse é o mais gostoso. Pronto. Maravilhoso. São os tomibos. Os aqui, meus, pré-treinados. Agora vamos treinando. Agora vamos treinando. Agora vamos treinando. O Júlio gosta do verde. Sempre, sempre. O meu, eu sou raiz. Vou direto no... Não, vai direto aqui. Ah, tá bom. Ficou uma manchinha branca na barba. Com charme. Com charme. Com charme. Com charme. Com charme, uma manchinha assim. Muito bom. Use um cupom balestrinho, por favor. Epa, Júlio. Júlio, parece que... Deixa até limpar aqui, ó. Parece que você tá velho. Não, parece que você tá velho. Ficou uma mancha branca aqui. Saiu? 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 Let's go, baby. Por onde nós vamos começar? Leg press já? Eu tô fazendo um treino de deload. Então, o que que eu faço? O que que é deload? Então, vamos. Então, vamos. Deus abençoe meu joelho, o joelho do Júlio. Testemunhe, hein? Testemunhe, hein? Deus abençoe. Não sei se eu vou sobreviver aí. Não sei se eu vou sobreviver aí. Não sei se eu vou sobreviver aí. Renato, foi bom. Gostou? Experimenta fazer. A gente faz... Seis unilaterais. Então, seis repetições unilaterais. Seis de um lado e seis do outro. Aí, doze. Quinze minutos, quinze segundos de isometria e extensão. Quinze segundos de isometria em alongamento. Experimenta. Seis, seis, seis. Seis, seis. Doze. Doze simultâneo. Depois vem a... Seis, seis, doze, doze. Ela ainda meteu um bom dia pra mim. Tem produção de scout. Beleza. Seis, seis, doze. Seis, doze. Seis, doze. Não tá com muito peso. Deixa eu ver se encaixa. Seis, confio. Seis, doze. Só sente a local do pão tiro posterior. Doze segundos de isometria em cima. Aí, depois, dez segundos de isometria em cima e dez segundos de isometria embaixo. Isso aqui. Apesar... Apesar? Apesar de... Apesar de... Vou tirar um aí. Um. Dois, dois. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Precisa, o Tio Zó não precisa Ele não precisa treinar Ele não precisa treinar Não é porque ele tem panturrilha boa que ele vai ser Olha lá A panturrilha dele sai, não Caceta Mano, faz muito em panturrilha Tem de plano que deu Mas o Príncipe Namor Lembra do Príncipe Namor? Não, quem? Nunca viu o desenho? Não, eu lembro Príncipe Namor Príncipe Namor É Aquele carinha do Tridente Não Teve aquele cara do Aquaman Aham É, mas obrigado Ele tinha panturrilha Enorme Enorme Saia uns... Ah, tá Entendi Você nunca viu um desenhozinho Que tem um cara que tem uns raios assim na panturrilha? Ah, só na hora que eu pesquisar Julião que eu vou lembrar Você vai ver Põe aí Príncipe Namor Sua panturrilha melhorou também Julião? Não Famoso canela de cachorro Famoso canela de cachorro Canelinha de cachorro Eu falei pro Júlio Júlio, só pra tu raios, melhorou ele Não Canela de cachorro Tem 45 centímetros em canela de cachorro 45 centímetros de 45 anos 45, 48? Tem Não, 48 Mas você tem que ver Na idade eu vou chegar em 48 Na panturrilha não Você tem que ver a questão da proporção né? Sim É a mesma coisa Julião Na ponta do pé Faz ele na ponta do pé Faz ele na ponta do pé A ponta do pé Existe 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 Perna ести Presente Perna Senhora, adaptação. Quem tem Júlio Balestrinho? Não fica óbvio. Isso aqui se chama Silvio Anos 30. Aí o pé passa. Pra ficar mais altinho, né, de lado. Aí o pé passa aqui, ó. Quem tem Júlio Balestrinho? 10 ou 12? 3 de 12. 8 ou 11. 10 ou 11. 30 ou 12. PequitolER. 20 ou 12. 20. 20 ou 12. 21. 24. Vai segurar o quadril dele pra você não subir, vai, põe o pé no chão, põe o pé no chão, guarda o peso, pé no chão, hip thrust, pé no chão, vai, elevação de quadril. Ah, vai ser P7? Mas tem uma pele ali, você viu? Aqui, vai, experimenta. Interessante, ele começa com movimentos que são participativos, mas não diretamente atuam na mesma musculatura. Estou trabalhando primeiro quadríceps, existe um trabalho de femoral, mas é um trabalho mínimo e um trabalho de glúteo também. Em uma fase ele funciona como estabilizador, em outra fase do movimento ele também se torna um agonista. Então é, na verdade o que ele está fazendo? Aproveitando o direcionamento do exercício que existe pro quadríceps e automaticamente também tem um trabalho de glúteo. imediatamente quando termina o trabalho de quadríceps, ele vai pra um trabalho de glúteo isolado usando elevação pélvica. Pra quem tem dificuldade, um músculo estabilizador do exercício que é o glúteo, vai ajudar muito a desenvolver tanto o equilíbrio quanto também potência pra poder fazer um leg press mais pesado. Qual que é a consequência disso? Mais desenvolvimento, tanto dos quadríceps quanto do glúteo. E aí o que você observa? Que quando ele faz o leg press, primeiro ele faz com eles abduzidos e também com grande amplitude. Em grande amplitude você tem uma eficácia muito maior de trabalho de glúteo com relação ao movimento mais encurtado. E assim, além de tudo, é legal pra quem não tem elevação pélvica na academia. Elevação pélvica na academia com uma simples banda elástica que você consegue fazer. Entendam, ele está usando elevação pélvica como um complemento do leg press, tá? Mas o alvo em si hoje, nosso principal foco são os quadríceps. Caraca, não está muito o pé do Julio, mano. É do tamanho da plataforma, cara. Olha isso. O pé do Julio tomou a plataforma inteira. Um pé de dinossauro. O ar-condicionado aqui no menos três o Julio derretou aqui. Metabolismo a milhão do Juliano. Braulio, vem cá, Braulio. Braulio, pra quem não conhece, esse aqui é o nosso amigo Braulio, gerente do Grupo Supply. Então, quem manda para o Nordeste, esse aqui, olha. Ele que é o chefe. Braulio, o posteino vai ser de feijoada, enfim. Quem conhece tem a comida? Comida nordestina. Baião de dois. Baião de dois. É um peixinho também aqui no Nordeste, é bem-vindo. Camarão. Boa. Tá bom? Aí sim. Todos os convidados. Mas mandou cozinhar para uns dez? Comida para vinte, né? Para vinte. É. Para dar conta aí. O que aconteceu com aquele videozinho, né Braulio? Ê, Braulio. Esse é o bravo aqui, olha. Isso é fato, muito mais alto para mim e mais confortável. Nossa, está perfeito. Deixa eu chutar no final dele. A galera falou que o Thiago está num projetinho aí. Olha o antes e depois do Thiago. Mostra aí o antes e depois de um dos responsáveis aqui da Rede Farma. Depois da primeira visita eu vim aqui, dei uma bronca nele. Olha a evolução do Thiago, mostra aí. Thiago, como que é o nome do projeto que os caras ficam falando? Um picado do tamanho de Renato. Não, não, não é isso que os caras falam não do projeto. Não, isso aí pode não. Qual que é o nome que eles falam? Não pode. Pode falar pô, não tem problema. Não tem nem, não pode. Não vai pagar royalties? Projeto Peppa Pig. Tá vendo aí? O cara não fica em paz, não tem paz com esses caras. É o dia inteiro com isso, né? Já pediram umas quatro vezes, quantas pessoas diferentes pra falar isso daí pra você? Chamaram o Thiago de projeto Peppa Pig, Renato. É, normal. Tá pra acostumar já. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Saúde. O aparelho, você viu? É. O aparelho, você viu? É, o trem tá brilhando. O aparelho rasgou, ele é de muro. Tem um sapo no aparelho aí Tem um sapo, vocês malucos botam um sapo Falou Julião, fica no treino sozinho aí Faz ele levar o seu pé, fica aí sozinho Matou o sapo Julião Sim Tinha uma galera aqui em volta, agora só tem o odor Ninguém ficou Acabou o show O povo não é unido, desunido O povo desunido, cara Ele só se unido na parte boa, né Uma buzinada acabou de subir Na hora do problema, todo mundo foge Acabei de subir o peso Eu que puxo Tocou o sinal do recreio, a galera subiu Não, mas olha, eu tô amarecendo Como é que são as amizades? Mas tudo bem, né Na hora que o negócio começou a feder, todo mundo vem embora Isso é amizade, falta de união da porra No quartel a gente chama de desunido Oh, desunido Desunido Aqui com a série do Musi, né Essa música toda de lacerar de canela, você é topada na academia? Olha isso, gente Você tá louco mais o que ele usa Tá louco? O vídeo você vai fazer, tá aí, onde ele vai? O chatão, onde ele vai? O Júlio, o Júlio tá fazendo aula com o mesmo professor da Graciane, entendeu? Alongamento da Graciane, cara O Musi? Musi Tá fazendo alongamento da Graciane, olha isso Sobe lá pra fazer trigo Esse é o joelho na nuca Cara, é a carne dele só não vai porque tem os braços, senão ia Senão ia É, eu penso que eu faço mesmo, mas eu vou fazer mais uma com esse peso Tira Tira Fazer mais uma com esse peso Depois eu Policione, eles vão puxar lá no Smith E eu vou tentar Mas Esse Smith da Life, pra mim Não vai bem por causa do meu joelho O que vai bem é o da Hammer, que é totalmente vertical Esse Smith, ele tem uma espécie de angulação Que pra mim não é bom, por causa do joelho Pra mim tem que ser ou da Hammer, que é totalmente vertical Ou da Tecnogin também Tecnogin é melhor ainda pra mim Então o Júlio e o Musi vão lá pro Pra esse, eu vou continuar Vou tentar lá Se eu sentir realmente que não tá legal Eu vou voltar pro Leg, vou ficar brincando aqui no Leg e no Rack Fala uma coisa Ontem eu fui lá no Ct Novo Já tá montado, hein O Rack Tá montado o Rack, o Leg O Smith da Hammer E é vertical mesmo? É E ele tem o contrapeso Ele tem a roldana pro contrapeso Então a barra fica zero Então quando coloca 20 quilos Ela pesa 20 quilos mesmo E ó, tem uma coisa legal O Ct Não chegaram todas as máquinas Chegaram 50% das máquinas Menos 40% das máquinas Mas são máquinas que já é o suficiente Pra gente começar a trabalhar Então vocês vão começar a ver vídeos Agora no nosso Ct Novo Ainda não terminado Mas vocês vão começar a ver vídeo lá Então fique atentos Ele quer me ferrar o agachamento que ele tá fazendo Nossa, tem quase 100 no chão Tô fora, tio Filho, vai sentar ali do lado Vai Então está vizinho Não é verdade Não é verdade Mas você vai colocar os pés pra frente Que nem ele, Julio? Não Seu joelho não ganha Não é pra mim não Só pra quem tem uma mobilidade exemplar No melhor mesmo caso 432 calorias Frequência de 128 Voltar um pouquinho Aí mais uma série Tudo bem? Com as pés Mas é Só pra dar amplitude Música Muzi, de um ponto de vista médico Por que que o Julio Dá essas enrasopadas? Não sei dizer Eu acho que ele Mais provável É o sistema de antitamponamento dele Provavelmente sobe Muito rápido A acidose metabólica Aí ele produz uma porrada De ácido clorídrico No estômago Pra compensar Ele sente o estômago encher E aí ele sente isso daí O que normalmente Todo mundo se dá O estímulo devido Faz Mas como ele é muito treinado Ele consegue chegar Numa intensidade muito alta E ele fez rápido Como é bom agachar É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? É a melhoria do mesmo, a válvula. A válvula. A cenoura está no meu giro, tem que soltar o gás. Não se compara com o que era, cara. Isso era no aquecimento antigamente. É o final do treino. Eu tenho uma superstição que eu faço três séries de paralelas no final de todo o treino, exceto um de peito e costas. Por isso que ele é o Arnold. Não, sente. Tem que começar pelo cotovelo. Então vamos, deixa eu só fazer o último. Eu consigo com o cotovelo aquecido. Não, aí não vai, né? Vai até lá embaixo, hein? Esse é o segredo da caixa. Aí você entende porque o museu é um museu. Entendeu? Eu dou treino. Porque ele é um museu. Eu dou treino. E o Renato falou que vocês subirem aqui pra fazer e desceu, né? Aí ele fala, sube aí. Não acabou ainda não. Aí eu subo e ele desce. Acabou. Agora acabou o treino? Agora acabou o treino? Acabou. Deu uma hora e 22. Treinando sem parar e deu uma hora e 22. Vocês treinaram em três ainda.